Muito obrigado. Eu começarei por agradecer ao Parlamento Europeu esta oportunidade para termos aqui este debate e discutirmos elementos-chave, sobretudo jurídicos, do acordo entre a União Europeia e a Turquia. Isto é um elemento-chave da forma como nós, os Estados-membros e o Conselho, estão a responder à crise de imigração. A Turquia, o 18 de 3, é muito ambiciosa, apresenta novas facetas da solução, é algo de inovador e que nos permite trabalhar no terreno sob a égide deste novo acordo. Estamos aqui a definir quais são os riscos e a encontrar formas de passagem regular para a União Europeia com a proteção apropriada e, ao mesmo tempo, controlar aqueles que chegam e pedem proteção aos Estados-membros e aqueles que o pedem na Turquia. Estamos a chegar a uma situação em que podemos dar assistência à Grécia da melhor forma para lidar com estes fluxos migratórios, bem como o enorme fluxo que foi registrado no ano transato e que significou várias pessoas que pereceram no mar. É logo a vantagem que nós podemos registrar deste acordo, o facto desse número reduzir. E, desde que o acordo foi celebrado, o número de mortes nas costas mediterrâneas diminuiu consideravelmente. Pode não ser este o acordo perfeito, mas é o melhor que podíamos alcançar. Representa também desafios. É mais gerível do que aquele que tínhamos no ano passado, repito, muitos desafios que temos à nossa frente e que significam também muito trabalho, cotidianamente, semanalmente. Quando vemos os aspectos jurídicos e o acordo político entre os Estados-membros e a Turquia, e entre a Europa e a Turquia, que nós indicámos aquilo que deverá ser feito também nas legislações, tanto nacionais na Europa como na Turquia, significa que vamos ter que fazer as devidas alterações para que, na prática, poda melhorar a situação daqueles que chegam às nossas costas e que as formas de acolhimento sejam também melhoradas. Claro que os Estados-membros, a seu nível, têm muito o que fazer. Isso foi também discutido no Conselho. Relocação, envio acelerado também e o estabelecimento de refugiados também. E o esquema de um a um para os verdadeiros refugiados que nos chegam da Turquia aos Estados-membros pode ser feito de uma forma planificada, para que possamos saber, de início, quantas pessoas é que podem ser aqui acolhidas nos países da União Europeia. Essa situação deve ser melhorada, é isso que estamos a tentar fazer. E também, ao mesmo tempo, ajudar a Grécia, dando a necessária experiência, períodos na área do asilo, Frontex, controlo das fronteiras, nas fronteiras não é perfeito. Ainda não chegamos àquilo que é objetivo, sobretudo quando visitamos as ilhas. Em dezembro, há dois dias, também estive nas ilhas gregas e vimos que houve uma melhoria considerável da forma como estes refugiados são acolhidos. Temos visto também um aumento crescente da experiência de períodos no local, no terreno, que pode melhorar e, portanto, vemos que, dia a dia, a situação melhora. Mas temos que admitir que ainda não chegamos àquilo que consideramos ideal. A parte da Turquia também fizemos apelos para que a situação melhorasse, para aqueles que são acolhidos pela Turquia. São milhões que são acolhidos na Turquia, mas o enquadramento jurídico dessas pessoas também será melhorado, o que nos poderá também ajudar para que este acordo funcione e para que tenhamos um acordo melhor do que aquele que era de aplicação no passado. Muitas pessoas que chegam à Grécia têm que ser admitidas, fazem o seu pedido de asilo, são requerentes de asilo, claro, que têm direito de apresentar o seu pedido e que seja convenientemente apreciado. Neste momento estamos numa situação em que a capacidade e os procedimentos é muito melhor do que há meses. E quando a primeira decisão do requerimento de asilo não é aceita, então o apelo, a revisão dos pedidos, dos requerimentos de asilo são vistos no país onde ele foi apresentado, neste caso na Grécia. Portanto, não há aqui um reenvio para as pessoas, se as pessoas pedirem para que, de facto, tenham um pedido de assistência ou um pedido formal de asilo. Obviamente, estamos plenamente conscientes que este acordo com a Turquia O Conselho deverá estar muito consciente que haverá outras rotas migratórias que poderão surgir e temos que impedir que isso possa significar novos, grandes fluxos migratórios. Para que as suas vidas não sejam postas em perigo e para que a nossa cooperação seja posta em causa pois tem que ser preservada é isso que nós queremos concluir com este acordo e que está neste momento implementado, isto é para que as pessoas não naufraguem não morram no mar para que as medidas unilaterais, nacionais que foram tomadas por alguns Estados-membros tenham criado obstáculos consideráveis a uma plena realidade ao pleno funcionamento do espaço Schengen. Eu tenho, assim, esta oportunidade para responder às perguntas durante o debate. Muito obrigado. Obrigado.